Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje um vídeo bem diferente, coisa que eu não gosto de fazer, mas dessa vez eu achei Extrema necessidade de estar trazendo isso aqui para vocês Vocês vão estar olhando aqui, não estão percebendo, mas Titio está no Sandbox SB1 aqui o servidor E tem só 1439 players nesse servidor, acredito que tenham outros E por que Titio está aqui? Bom, meus queridos, vai haver aí um teste, teste final, entre o dia 10 e o dia 20 de fevereiro Daquilo que a Wargaming chamou de que? O novo equilíbrio E por que a Wargaming chamou de novo equilíbrio? Meus queridos, vai mudar muita coisa nesse jogo Vai ter aumento de HP dos tanques, vai ter aumento de damage de algumas munições E bastante coisa vai mudar aí para facilitar um pouco mais para os players Principalmente aqueles novatos e também o player que não coloca conta premium Afinal de contas, não é todo mundo que consegue colocar conta premium no jogo E isso aí vai sim ser uma grande adição Eu fiquei meio receioso no início, mas eu entrei aqui no Sandbox, joguei algumas partidas, joguei em live aí Para descontrair um pouquinho, fazer alguns testes e poder estar trazendo aqui para vocês O que eu achei desse teste Titio, o que aconteceu? O que é esse novo equilíbrio? Além disso que o Titio falou, vão ter aí algumas mudanças de árvore tecnológica E tudo isso está muito bem explicado aqui nesse vídeo da Wargaming Mas o Titio não vai passar para vocês esse vídeo Porque eu acho que vocês mesmo podem fazer isso por conta própria Está dando uma chegada lá Afinal de contas, isso aqui é só o que? É a minha visão daquilo que eu acabei de ver, aquilo que eu acabei de sentir Então, meus queridos, o que eu achei bacana nisso aqui? Primeira coisa, vamos falar do Sandbox Sandbox, pessoal, é um servidor à parte Que serve para grandes mudanças do jogo A Wargaming, ela tem o que? Ela tem um servidor fechado, que é para teste Só para quem trabalha lá na Wargaming E aqueles super testes, ou seja, é um servidor que acontecem As implementações são testadas, a primeira interação E ninguém tem acesso O segundo é o teste comum, tá? E aí o pessoal já vai ter o que? Acesso a isso, é um servidor teste comum Depois tem para as grandes mudanças o que? O servidor teste de Sandbox E envolve aí as grandes mudanças no jogo E também tem o Live Server Que depois do Common Test vai para o Live Server Que é aquele que a gente costuma jogar E o que houve aqui nessas alterações? Vai estar aqui Revisão do estabelecimento do ecossistema de projéteis Alteração do projeto HE Artilharia vai ter adição de alguns tipos de projéteis E mudança-chave na revisão das árvores tecnológicas Vai ter melhoria nas estatísticas do jogo Refinamento de missão pessoal E algumas outras coisas E o que eu achei bacana? Primeiro eu não sabia como ia ficar essa questão do damage Nas munições, não estava muito bem explicado na minha cabeça Mas testando aqui, deu para ver o que? A Air Gaming, o que ela fez com a munição padrão? Ela aumentou esse damage Então o IS-7, por exemplo Que tinha um Alpha de 490 Tanto na Premium quanto na munição AP Você vai ter um Alpha de 600 na munição AP E na munição especial vai permanecer os 490 A alteração dos valores vai continuar E basicamente o mesmo Eu acho até, eu já falei isso em outros vídeos Eu acho que a Air Gaming não deveria colocar um valor tão diferente Entre as munições Porque eu acho que a pessoa tem que pensar ali na hora Aquilo que ela precisa usar Sem precisar pensar na quantidade de dinheiro que ela vai gastar Então isso aqui vai ter o lado bom O lado positivo, o lado negativo O lado positivo, você está jogando top tier Aquela coisa, vai causar mais damage Show de bola E o lado negativo é quando você tiver Bota um tier Como é que você vai furar alguém sem a munição Premium E se você conseguir furar, você vai causar menos damage Então fica aquela coisa meio assim Vai ter a redefinição dos projetos HE Basicamente a Air Gaming aumentou o damage da munição HE E ela diminuiu a penetração Então vai ter uma melhor efetividade Nos canhões de até 120mm Vão ser mais eficientes E os canhões acima de 120mm Acima de 150mm Não vão ter aí essa alteração por completo Então meus queridos Deixa eu voltar aqui Peço desculpas Vai ter então essa alteração da munição HE Você não vai causar mais tanto damage quanto antes Você causava Mas você provavelmente vai estar causando aí um damage mais consistente E as artilharias A Air Gaming fez uma coisa aí até que interessante Ela reestabeleceu a munição AP Tá? Então a artilharia vai ter três tipos de munição Projeto HE padrão Elas são capazes de atordoar Isso aí vai permanecer inalterável O HE especial Ela vai ter um aumento de damage Mas ela não vai atordoar E ela também vai atingir em área Ou seja Você quer acertar três inimigos Você vai acertar Mas você não vai mais dar stun nesses três inimigos E vai ter a munição AP Que é um damage com alta penetração Então vai ser mais fácil de você causar damage No entanto vai ser um damage menor Tá? A respeito do mais um passo adiante Aquela coisa que a Air Gaming já tinha anunciado Ela vai aumentar bastante o HP dos tanks Do nível 1 ao nível 6 Pra que os tanks durem mais em batalha E isso aí fique melhor Outra coisa bem bacana Que a mudança na chave de... Na árvore tecnológica A Air Gaming Ela deixou a árvore tecnológica mais simples, tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Isso aqui direto no jogo Pra ficar mais fácil Vocês vão ver aqui Na Tech 3 Principalmente a soviética Você vai ver que diversos tanks vão ser removidos O que vai acontecer com esses tanks? Esses tanks vão com a área de tanks de colecionador Já já a gente vai falar sobre isso Então foram removidos aí 92 tanks das árvores tecnológicas E as árvores tecnológicas agora elas estão muito mais fáceis de você compreender Aquilo que você tem que fazer O que você tem que ocupar O que você não tem Principalmente nas três principais Soviética, Alemã e a árvore tecnológica americana Então não estranhe Isso aí vai ser alterado Mas eu acredito que a disposição ficou muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje Tá? Vão ter aqui os tanks premiums Vão ficar aqui nessa aba E quando tiver muito tank premium Basta você clicar aqui Se eu não me engano Você vai direto pra loja E aí vão aparecer os outros tanks premiums Que vão estar disponíveis Tá? E Titio, o que você achou? Pessoal, eu achei uma grande adição pro game Artilharia eu ainda não sei o que dizer Vamos ver Mas só o fato de fazer o artilheiro ter que pensar qual munição ele vai utilizar Eu já acho que é uma grande vitória Pra o game, né? Fica aquela coisa parar de clicar Você coloca munição gold pra acertar numa área maior E paga mais caro Mas não tem Não tem nada contra E você fazendo a artilharia pensar Ela vai ter que pensar melhor Em quem ela vai estar atirando Qual o projeto que ela vai estar utilizando Então, isso aí eu achei bacana Mas não significa que vai ficar uma coisa boa Vamos ver Vamos ver Acho que a artilharia, vocês sabem o que eu penso muito bem Não vou pegar pra esse ponto Grande problema pra mim Alguns tanques exigem que você utilize a munição especial Por exemplo, o Cranvan O Cranvan você tinha aqui Penetração 252 Penetração de 300 Vai querer usar um clip de 252 50B Você vai querer utilizar um clip de 257 Podendo atirar 325 Então, vai ficar mais complicado pra você jogar com esses tanques Em contrapartida, aqueles tanques que você utiliza por padrão Mais munição padrão Seu damage vai ficar maior Então, vai ser legal Eu acho que são grandes mudanças Vai mexer bastante com o jogo Vai deixar o jogo melhor Pra aquele cara que não coloca dinheiro E outra coisa que vai acontecer Como consequência Você pode colocar ali Um tijolo No WN8 Que com certeza Esse aí não vai mais importar Nem um pouco Eu acredito que as estatísticas Vão cada vez fazer mais Mais força Dentro do De qualquer coisa Qualquer padrão Os clãs Provavelmente vão passar a utilizar as estatísticas em game Ao invés de WN8 Talvez surja um novo aí Quem é que sabe Enfim, meus queridos Essa é a minha A minha primeira impressão Desse teste server E foi sim Bem positiva E eu espero que vocês Curtam aí também Quem puder Vai participar Porque É muito importante Aí A opinião De vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais Pessoal